Taxi! 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 Está livre? Não, pode subir. Vai ou não vai? Não vai, não. Como é que consente em botar uma gaiola dessas na praça? Eu não tenho a cura. Se o senhor pegou o carro errado... Errado por quê? Porque o ponto de papa fila não é mais pra frente. Proibiu proibir um carro destrabalhando? Proibir. Proibir por quê? É muito pequeno. O carro não é pequeno. O senhor é grande demais. Bom, vamos fazer uma nova tentativa? Vamos, vamos. Bota o pé primeiro. Vê esse carro em 10. Foi ou não foi? Será que é carro?